Eu tive sete jogos, aí como o clube está em transição de empresas lá, de donos, houve uma conversa que eu não seria mais utilizado no grupo, porque ia vir outros jogadores na minha posição e eu não ia ser aproveitado e mandar procurar um clube, só que nisso eu tinha sete jogos já, então era mais complicado você arrumar um clube de Série B ali que estava na divisão. Então aí surgiu a oportunidade, o Fernando me ligou logo depois dessa notícia, a gente conversou e acabou se acertando. Ah, eu conheço alguns jogadores, sim, já tive até com o Augusto também, o Augusto e o Francis, eles foram campeão comigo no Tupi em 2011, nesse grupo, conheço o Mirita lá do Mogi, que ele jogou lá comigo, e eu sei que o grupo está muito qualificado, a diretoria está se esforçando para montar um grupo realmente para subir, então é o que todo mundo espera e se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas o que eu tenho para dizer é que o futebol não tem mistério, você está na Série A, Série D, é vencer, cara. Se você quer conquistar um acesso, igual, por exemplo, na Série D, a gente tem jogos em casa, igual o Fernando Frizo. Então esses pontos não podem perder, fica difícil, porque quando você perde ponto em casa, você tem que buscar fora na casa do adversário. Teoricamente o jogo vai ser mais difícil. Então eu acho que quanto mais ganhar, mais rápido, além da confiança que vem, todos os jogadores sabem disso, que estão aqui, é um salto que você dá muito grande, né, cara, com a classificação, que você deixar passando, 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 chega uma hora que o time que está tentando classificar junto contigo está longe e você está lá embaixo. Aí fica mais complicado. Mas isso que eu tenho para falar, que é um caparato difícil, né, cara, tem viagens longas, né, então é importantíssimo ganhar o mais rápido possível para chegar mais perto da classificatória.